Pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Balneário do Estreito. Estou aqui ao lado desse trabalhador, né? O Marcelo me dizia que há cerca de cinco meses mudou de vida. Trabalhava como vigilante e deixou a profissão para partir para um ramo diferente. Olha só o que o Marcelo faz hoje. Vocês já ouviram falar muito em food truck, mas em food bike eu acho que não é tão comum assim. Então com essa bicicleta amarela, na verdade é uma espécie de triciclo, né? Vou mostrar aqui, ó. São duas rodas na parte traseira. E aqui na dianteira tem a cestinha com flores. O que o Marcelo vende hoje? O bolo do pote. Aí, olha só que coisa bonitinha que o Marcelo vende, né? É uma câmera frigorífica. Aqui nós temos o bolinho de morango, olha só. Aqui nós podemos ver o bolinho de ovo maltine. Temos de sonho de valsa, de banana, são vários sabores. Quatro leites, olha lá. Que bacana. Torta mineira. Mineira. O carioca vende torno mineira. Que legal. O Marcelo que é do Rio de Janeiro, mas me dizia que já há 20 anos mora aqui na região do continente. E nós estamos aqui no balneário do estreito. E nos conhecemos de uma maneira bastante inusitada, porque a minha dentista fica aqui próximo. E quando eu passar pela calçada, de repente... Como é que nós nos conhecemos, Marcelo? De repente, estava saindo do salão. Reconheci ele, que eu sou fã, assiste o programa. Resolvi oferecer meu produto para ele e reconheci meu trabalho, está dando aquela força aí para a gente. Estamos aí. Agradeço. Obrigado. A gente já fez, inclusive, foto aqui. Marcelo, isso quero fazer uma foto com você de boa. Vamos parar aqui para conversar, bater foto. E eu aproveitei já para conhecer o trabalho dele. Inclusive, tem um cartãozinho aqui, olha. Tem um cartãozinho. É o bolo... É a Dona Ju Bolos, viu, gente? Bem bacana. O telefone dele é 84... Ó, vou mostrar aqui, ó. 8480 3915 e 84636971. Tá legal? Tá bem. Fica a sugestão. Um trabalho inovador, né? E o Marcelo me disse que está muito feliz porque trocou o ramo de vigilância por esse ramo aqui, ó. Ele trabalha agora por conta própria. E aqui em frente, esse salão de beleza, uma senhora saiu agora com o potinho dele na mão e disse, olha, é muito bem falado ali dentro. Então, parabéns, Marcelo. Você é um empreendedor, trabalhador, pai de família, tem três filhos e está aqui, ó. Negócio novo na cidade, eu tenho certeza que logo, logo vai ser o maior sucesso. Tá certo, Marcelo? Com certeza. Muito obrigado e até a próxima. Seja bem até mais hoje. Valeu, gente. Um abraço.